Olá amigos, estou aqui para falar para você sobre chulé. Quer uma coisa mais desagradável que chulé? Você chega em casa, tira o sapato, joga lá no canto, aquele cheiro que fica na casa, fica um cheiro insuportável. É muito importante se lavar o tênis pelo menos uma vez por semana, trocar de meia todos os dias, lavar bem os pés, principalmente no meio dos dedos e passar essa solução que eu vou te ensinar. Fazer isso de manhã e de noite, seu chulé vai embora, porque ninguém merece isso, na verdade. Ó, você vai comprar na farmácia ácido bórico. Em pó, você vai usar meia colher de sopa de ácido bórico, tá? Vai colocar num vidro. Pode ser até no próprio vidro do vinagre, que isso aqui vai no vinagre, tá? Bicarbonato de sódio, uma colher de sopa, tá? Assim, ó. Uma colher rasa de bicarbonato. Eu venho aqui com um frasco, já me roubaram um pouquinho do vinagre, mas aqui não tem um frasco. Mas você pode colocar na sua casa um frasco de vinagre. Olha como é que está isso aqui fervendo, ó. Vai colocando aos poucos, tá? Porque ele ferve mesmo, tá? Bicarbonato. Como se fosse aqueles produtos efervescentes para o estômago. Que a maioria tem bicarbonato, né? Ó. Então, rapidinho. Essa solução... Para de ferver. Parou de ferver, você tampa. E com o algodão embebido, você vai lavar os pés. De manhã e à noite, vai passar isso aqui e depois enxugar. Faça isso, você vai ver um resultado muito legal, tá? Um abraço a todos e até a nossa próxima dica. Adeus, chulé!